Que horas são, Prata? Sete horas, cinco minutos. Daqui a pouco uma entrevista com o Sindicato dos Bancários. Só esse ano já foram cinco assaltos a banco no interior do Estado. Ontem aconteceram dois. Até levaram um carro da Rede Record, os assaltantes, detalhes em instantes, viu? Porque agora devo falar sobre a greve nos postos de saúde da família em Salvador. A greve está mantida. A decisão foi tomada em assembleia feita ontem. Os trabalhadores de 56 unidades dos postos de saúde da família, aqui da capital, reivindicam que as condições nos postos sejam reestabelecidas. Eles dizem que, apesar da Prefeitura de Salvador ter feito o pagamento dos salários, eles não têm segurança nem higiene nas unidades médicas. Como uma unidade médica sem higiene vai funcionar? Segundo o Sim de Saúde Bahia, os profissionais não abrem mão também da legalização dos vínculos trabalhistas, querem regularização de pagamento dos salários e melhoria das condições de trabalho nas unidades. Uma nova assembleia está marcada para segunda-feira que vem, dia 24, na Associação dos Funcionários Públicos, que fica na rua Carlos Gomes. Pois é, greve nos postos de saúde da família, greve nos trens. Os ferroviários também continuam em greve aqui na capital. Teve assembleia ontem e a categoria decidiu, sim, continuar paralisada por tempo indeterminado. Os trens estão sem funcionar há 50 dias, 51 dias. O salário e os demais benefícios da categoria seguem atrasados e sem previsão de quando serão liberados, segundo informações do Sindicato dos Ferroviários. Os terceirizados também estão sem receber. Em 22 de dezembro eles até chegaram a deliberar pelo fim da greve, mas mesmo assim o sistema não voltou a funcionar. Porque pagaram uma parte e deixaram de pagar os terceirizados. Então eles se uniram e disseram que não iam não voltar a trabalhar, que não tinha como. Uma nova assembleia deve acontecer na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Mais de 12 mil pessoas usam os trens por dia aqui na nossa capital. Que situação, viu? Parece até aquela música, não é, Gabriel Pinheiro? O dia em que a terra parou. O dia em que Salvador parou. Não tem aquela música de novo? O dia em que a terra parou. Daqui a pouco a gente vai acabar desse jeito, né? Trem não funciona, plano inclinado não funciona, duas cabines do elevador Lacerda não funcionam e por aí vai. Então, o dia o delegado não sai. Lembra dessa música? Pois é, tá um pouco parecido. Enfim, daqui a pouco mais detalhes também sobre os reféns em Saramandá. O homem teria matado um feirante e fugindo, entrou em uma casa, na casa do seu Messias, fez todo mundo refém. Depois de horas de negociação, eles foram mantidos em cárcere privado, a família, né, seu Messias, a mulher, enfim, durante mais de duas horas. Depois ele se entregou. Tem 23 anos, engrossando as estatísticas do Ministério da Justiça, que mostram que mais de 60%, que cresceu em 66% a participação de jovens em crimes. Homicídios, tráfico de drogas, todo tipo de barbaridade agora, esse pessoal tá resolvendo se meter. Que coisa. Agora vamos saber de Gabriel Pinheiro, ao vivo. Gabriel, o tempo por aí, como é que tá agora? Eu já tirei a capa, o tempo melhorou bastante, claro, ainda tô um pouco molhado com a sequência aqui da chuva. Mas vamos falar, Daniela, sobre esse tempo que muda tanto no verão e as consequências que ele traz para os banhistas, que aproveitam o verão, claro, muito sol, pra tomar um banho neste mar maravilhoso. Agora eu estou aqui com o Glauco Bastos, da Salva Mar. Glauco, bom dia. Me diz uma coisa, com esse tempo que varia tanto, esse verão de temperaturas que passam dos 30 graus, no entanto, mar complicado. A situação pra vocês de Salva Mar, como é que fica? É, alerta geral, que na realidade, embora esteja chovendo um pouquinho agora, como vocês estão vendo, mas o sol já tá começando a sair. E pro pessoal que vem do sul, aqui, embora esteja frio um pouco, baiano por causa da chuva, é muito quente pra eles, é um verão intenso. E me diz uma coisa, Arcanjo, mostra aí o mar, porque do lado de lá, olha só, a gente tá aqui, Daniela, mas ali já tá chovendo. A gente vê, no entanto, todos esses barcos aí no mar, muitos barcos, inclusive, saindo pra pesca, saíram agora há pouco pra pescar. Outro barco aí seguindo, com várias pessoas dentro. Essas embarcações, elas também trazem perigos neste momento, Glauco? E como é que fica o número de afogamentos? Já passa de 100 esse ano. Positivo. Em relação aos barcos, o turismo, como é muito grande, na maioria das vezes, não é só pra pesca, então é pra turismo mesmo. Então, na passagem da saída do barco pra praia e vice-versa, sempre tem um risco. E esse ano já foram registrados 160 ocorrências, ou seja, hoje é dia 18 ainda, ou dia 18, 19, o mês não acabou. Devemos ultrapassar 200 ocorrências em mês, esse verão promete. Felizmente, nenhuma morte. Graças a Deus, por enquanto, nenhuma morte. Vamos fazer o possível pra que se mantenha dessa forma. Agora, Daniela, olha só, uma coisa importantíssima pra quem tá em casa prestar atenção é isso aqui. Chega, Glauco. Olha só. Bandeira daqui do Salva-Mar. Onde tem essa bandeira significa que tem perigo. Aquela bandeira vermelha lá em cima. Exatamente. Na área da Salva-Mar, onde tiver a bandeira vermelha, é uma área perigosa e não tem posto. Encontrou a bandeira amarela logo abaixo, aquele local tem segurança, tem um posto armado. Bom, isso então, Daniela, significa no caso dessa bandeira, aqui a bandeirinha amarela, tem segurança da Salva-Mar aqui. Eu vou pedir licença a você, Glauco, daqui a pouco a gente volta a conversar. E vou mostrar, olha só, aqui os dois salva-vidas que estão aqui preparados para trabalhar. Trabalham o tempo inteiro. Eu vou falar aqui primeiro, Arcângel, com a Manuel. Manuel, me diz uma coisa. Você é da nova remessa, aliás, mais salva-vidas este ano. Como é que tá sendo esse trabalho? Já começou o ano com bastante movimento, hein? Com certeza. É importante, né? Muito turista na cidade. Às vezes as pessoas não entendem o porquê da bandeira da gente. É muito trabalho. Durante a semana e principalmente as finais de semana, muita gente na praia. É complicado, muitas vezes, a gente falar com as pessoas, ou as pessoas não entendem. Ah, porque eu sei nadar. Na verdade, não é bem assim, né? No mar, é responsabilidade no mar. Com o mar tem que ter sempre responsabilidade. E as pessoas não entendem isso, acham que é tudo brincadeira e com a natureza não se brinca, infelizmente. Pois é, Manuel. Porque é isso, como a gente falou, Daniela, saber nadar é uma coisa, saber salvar é outra. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui da Praia de Itapuã mostrando o trabalho do Salva-Mar justamente para salvar as pessoas. Uma simulação, é claro, de afogamento para mostrar esse trabalho, como é que ele é feito nas praias. Daniela. Mas não é você que vai ser salvo nessa simulação, não? Não, não sou eu não, Daniela. Ah, ainda bem. Então tá bom, Gabriel, até daqui a pouco. Eu falo assim, minha gente, mas o assunto é muito sério, viu? Para mergulhar na maré, precisa ter atenção. Ó, nunca passar d'água na cintura. E olhe lá, e olhe lá. Porque você vê esse marzinho calmo assim por cima, ó? A flor d'água, como a gente chama, a superfície do mar. Só que lá embaixo podem haver ondulações, podem haver redemoinhos, e a pessoa desavisada cai e a maré leva, entendeu? Portanto, todo cuidado é pouco. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, porque eu quero falar agora da maré de assaltos no interior do Estado. Assaltos a banco. Esse ano, só esse ano, já foram cinco assaltos a banco em agências do interior. Ontem, duas agências bancárias foram assaltadas em cidades diferentes. Ou seja, são cinco esse ano, um dos assaltos aconteceu em Remanso, município da região norte. Cerca de dez homens usando fardas da polícia militar. Onde eles arrumaram essa roupa? Já chegaram atirando. Foi o maior pânico, mas ninguém ficou ferido. Os bandidos fizeram dois policiais reféns, levaram na fuga, depois liberaram os PMs. E um carro da TV Itapuã também foi levado na fuga. Dois funcionários, dois colegas nossos, faziam manutenção na torre da emissora de lá. E um deles foi até agredido. Mas os bandidos só levaram o carro, né? Enquanto o bem material é levado, é bom que a gente consegue readquirir. Graças a Deus que não aconteceu nada com os colegas. E teve outro assalto também, durante a madrugada de quarta-feira, na cidade de Sítio do Quinto. Uns 400 quilômetros aqui da capital. Mais de 15 homens encapuzados roubaram o caixa eletrônico e o cofre do banco, que ficava na sede da Prefeitura Municipal. Levaram quase 200 mil reais. Durante a fuga, atiraram no quartel da PM, atiraram em uma casa, mas ninguém se feriu. As características desses assaltos são, eles utilizam armamento pesado, utilizam carros potentes e andam em grupos grandes, grandes. E parecem muito bem articulados. Parecem conhecer a geografia, a topografia das regiões, porque normalmente saem em fugas e dificilmente são encontrados. Aliás, foram presas duas quadrilhas de assaltantes de banco, do final do ano pra cá. Mas agora pra falar sobre a lei de segurança bancária, dentre outras coisas, a gente dá bom dia ao diretor do Sindicato dos Bancários, Hélder Pérez. Bom dia, Hélder. Tudo bem? Bom dia, Daniela. Tudo bem? Bem-vindo. Venha cá. A lei de segurança bancária é de 93. Fizeram alguma reforminha em 95? Exatamente. Só que de 93 pra cá, muitas coisas mudaram. Internet, tecnologia, telefones celulares, número de agências, enfim, a população cresceu. A lei de segurança continua sendo aplicada da mesma maneira hoje, é isso? Da mesma maneira. A gente vem percebendo que ao longo do tempo, o modo desoperante das quadrilhas tem modificado bastante. E a lei, nem os bancos, tem acompanhado essa mudança. A gente está tratando do setor da economia mais lucrativo do país, que são os bancos. E, no entanto, não há investimento adequado nesse sentido, que possa garantir o mínimo de segurança para os clientes, usuários e trabalhadores de bancos. Os bancos, principalmente os bancos privados, em levantamento que o Sindicato dos Bancários fez, constatou que os bancos investem, chegam a investir três vezes mais em propaganda e publicidade do que em segurança. É verdade, gente. Isso e se tratando dos bancos privados. Nossa. E se tratando dos bancos públicos, há um equilíbrio maior entre esses gastos, entre esses investimentos. Mas é estranho que os bancos investam muito mais em publicidade e propaganda do que em segurança. E quem paga a conta disso, quem vem sofrendo com isso, são os clientes, os trabalhadores, os usuários do banco, que ninguém, eu posso afirmar com você, para você, como psicólogo organizacional também, que nenhuma vítima de uma ocorrência de assalto a banco sai impune. O que varia é o impacto que aquela ocorrência tem nas pessoas. Mas elas são acometidas de diversos tipos de transtornos, seja distúrbios do sono, estresse, depressão, síndrome do pânico. Ah, então você, como psicólogo organizacional, pode me dizer os efeitos das filas imensas. Porque apesar da lei dos 15 minutos, vocês diminuíram o efetivo, vocês não, os bancos, né, diminuíram o efetivo de vocês. Eles tinham 12 mil a 3, 4 anos. Hoje tem 9 mil bancários trabalhando em todo o Estado. Parece muito pouco, né? E as filas são enormes e a gente fica naquele estresse refém, porque não pode mais usar o celular no banco. O que é que isso gera na população e em vocês, trabalhadores? É, a gente tem observado que isso gera um estresse, né, nos clientes e que isso se reflete também nos trabalhadores. Com isso, o número de doenças ocupacionais tem aumentado também absurdamente dentro da categoria. É, imagino. Doenças não só do aspecto físico, mas também a gente já tem casos de afastamento e de até incapacidade por motivo de estresse, depressão. E imagine quem trabalha em agências do interior como essas que a gente está vendo nas imagens, porque os bandidos focam no interior, porque sabem, parece, né, que é mais fácil para eles. Exato. Há uma fragilidade maior no interior, né, pelo efetivo de policiais, pelo esquema de segurança que tem no próprio município e também pela falta de investimento dos bancos em segurança. A gente, em 2009, os bancos foram multados em mais de 15 milhões de reais por negligência em relação à segurança. Então, os dados de 2010, nós ainda estamos apurando, mas sabemos que o montante de multas aplicadas aos bancos está mais ou menos parecido com aquilo que foi aplicado em 2009. O Sindicato dos Bancários da Bahia tem procurado ampliar esse debate sobre segurança bancária porque é uma situação que está se tornando uma situação extremamente preocupante. Isso tem sido objeto das nossas campanhas salariais. Esse ano, inclusive, nós tivemos uma vitória em relação aos nossos pleitos, que é a divulgação dos bancos sobre esses índices, sobre esses números de ocorrências que vêm acontecendo no país todo e assistência psicológica, assistência psiquiátrica também aos bancários. A gente conseguiu, depois de muito esforço, depois de muita luta, essas vitórias esse ano. E a gente também está organizando agora, para o mês de fevereiro, em torno do dia 18, 19, um grande seminário para abordar essa questão da segurança bancária. Esse seminário vai contar com representantes das polícias, da área acadêmica e da política. Pode ser da sociedade civil também, as pessoas podem passar. Pode ser da sociedade civil também. Sabe por quê? Nós também somos reféns disso tudo. E nós pagamos muito caro. Todos nós pagamos muito caro. Todos nós temos que utilizar banco hoje em dia, né? As transações, o dinheiro hoje é o cartão, de débito ou de crédito, não é? Então, nós também sofremos com isso tudo. Devemos. Quando vai ser, seminário? Entre o dia 18 e 19 de fevereiro. Tá bom. Muito obrigada. Me deixa informada, porque a gente pode publicar no blog, para que a sociedade também participe, para que a sociedade se una. Na verdade, a sociedade não quer, nem deve, nem os bancários ficar contra as instituições. Não é isso. Eles querem, ó, união e compreensão. Um pouquinho mais de investimento para melhorar a segurança nossa, deles, melhorar a situação. Até porque, como eu disse, a gente paga caro, demais, em todos os bancos. Bom dia, viu, Helder? Bom dia, muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns a vocês aí da categoria dos bancários.